A Editora Moderna apresenta Conexões com a Matemática, uma coleção dinâmica e atual para alcançar resultados diferentes em sala de aula. Olá, professor! Sou Fábio Martins, licenciado em Matemática pela Universidade de São Paulo e o editor responsável pela coleção Conexões com a Matemática. A coleção foi elaborada por professores com bastante experiência que conhecem os desafios e as necessidades da sala de aula, com o intuito de formar cidadãos críticos e preparados para o mercado de trabalho, a obra Conexões com a Matemática apresenta de forma meticulosa a estatística e o uso de recursos tecnológicos. Nossa coleção pretende atendê-la em sua prática diária, apresentando conteúdos que façam sentido aos alunos e sugestões de trabalho que o ajudem em suas aulas. A coleção Conexões com a Matemática conta com importantes aliados para a sua sala de aula. Além dos exercícios tradicionais, o professor conta com atividades reflexivas, de pesquisa e discussão em grupo, atividades que trabalham a competência leitora e a autoavaliação e as que exploram o uso de recursos tecnológicos. Ao longo dos três volumes, a coleção trabalha a autonomia e o comprometimento do aluno por meio da autoavaliação, no final de cada capítulo, fazendo com que ele reflita sobre seu aprendizado. Outro destaque são as sugestões de trabalho com tecnologia ao longo dos três volumes. Os alunos terão a oportunidade de usar calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de construção de gráfico e de geometria interativa. O uso desses recursos dinamizam a aula e torna o aprendizado mais interessante. Professor, para este PNLD, elaboramos também algumas novidades e atualizações. Todos os conteúdos do livro foram revisados para ficarem mais compatíveis com o tempo e a realidade da sala de aula. As aberturas de capítulo ganharam textos e infográficos que introduzem os conceitos abordados, além disso apresentam os objetivos dos capítulos. A coleção se destaca pela diversidade de atividades e exemplos que ajudam na compreensão de um conceito ou procedimento. Os exercícios intercalados da teoria apresentam um grau crescente de dificuldade e fazem com que o aluno coloque em prática o que está sendo estudado. No final do capítulo, exercícios complementares ajudam na fixação e no aprofundamento dos conteúdos e permitem a aplicação da teoria em diferentes situações, das mais simples às mais complexas. A sessão Autoavaliação traz atividades cujas soluções dependem da boa compreensão do conteúdo. Ela ajuda a desenvolver a autonomia do aluno, que reflete sobre o seu aprendizado. Já na sessão Pesquisa e Ação, há propostas de pesquisa em grupo com foco na elaboração de um produto final que poderá ser compartilhado com a turma ou com a escola. Outro destaque da coleção é a sessão Compreensão de Texto, que traz textos variados, extraídos de diversas mídias e questões que exploram vários níveis de interpretação e compreensão. Professor, espero que esta obra o ajude a ampliar as possibilidades na sua sala de aula. Conheça mais sobre a coleção Conexões com a Matemática no site www.moderna.com.br.pnld Juntos temos o poder de construir uma educação para a vida. Editora Moderna. Tradição e pioneirismo que você conhece.